Comece pelo mais importante, aqui vocês vão me ver chovendo no molhado, que é o seguinte, qual problema você vai resolver? Galera, é o mantra aqui, vocês estão cansados já de ouvir isso, mas eu não vou me cansar de falar isso, porque isso é muito importante, a gente precisa sempre ter isso em mente. Qual problema que você vai resolver? E por que eu estou insistindo muito nisso nesse caso? Porque é o seguinte, muito deve, quando vai querer ir mais a fundo numa área, conhecer mais alguma coisa, ele começa a fazer aquelas perguntas, que linguagem que eu tenho que aprender? Que tecnologia que eu tenho que aprender? Que banco de dados que eu tenho que aprender? Que cloud que eu tenho que usar? E nesse momento essas perguntas estão erradas. Porque é o seguinte, o problema que você vai resolver é que vai dar a base para responder essas perguntas. Então uma vez você tendo o problema em mãos, você vai falar o seguinte, que linguagem que eu posso usar que melhor resolve esse problema? Que banco de dados é mais utilizado para resolver esse problema? Que cloud provider, normalmente o pessoal que trabalha com esse problema consegue usar, ou chega a usar, ou gosta de usar, sacou? E como é que eu faço para escolher esse problema que eu vou resolver? Bom, existem algumas alternativas. A primeira, que normalmente é a mais fácil, que é quando esse negócio está meio claro para você já, seja por aptidões, seja por paixões, seja por interesses, seja por experiências. Às vezes você já meio que sabe já as coisas que você gosta de fazer, então normalmente é daí que saem as opções mais fáceis. Se você não achou nada aí, você pode tentar na empresa onde você trabalha. Olha, toda empresa tem um monte de problema para resolver. Pega um problema para você. Ou pode ser que você ainda não trabalhe, ou não esteja trabalhando, ou que você não quer fazer nada na empresa que você está agora. Então o que você pode fazer é olhar para as pessoas que estão próximas de você. Família, amigos, igreja, vizinhos. Galera, eu aposto que tem um monte de problema dando sopa aí para você resolver. Se ainda assim você não achou nada, olha para o mundo. O mundo tem um monte de problema para resolver, você já deve ter percebido. Tem um monte de problema aí no mundo. Eu garanto que existe algum problema no mundo que você é capaz, que você tem as skills ou você tem o interesse necessário para resolver esse problema. E se você tiver coragem de dizer que não existe nenhum problema no mundo que você é capaz de resolver, eu vou te falar o seguinte, procure direito.